Começou hoje no Paraná o julgamento das ações que pedem a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. O relator votou contra a cassação do político do União Brasil. Um outro desembargador pediu vista e o processo deve voltar para a análise na quarta-feira. As duas ações começaram a ser julgadas no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em Curitiba. Um dos processos foi movido pelo PL de Bolsonaro e a outra pela Federação Brasil da Esperança, formada pelos partidos PT, PCdoB e PV de Lula. As legendas alegam prática de Caixa 2, abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação no período que antecedeu as eleições de 2022, quando Moro se elegeu senador com quase 2 milhões de votos.